O trânsito na Serra do Rio do Rastro deve ser liberado ainda nesta semana. Pois é, o local está interditado desde sábado, quando uma queda de barreira bloqueou a estrada nos dois sentidos. Por enquanto, continuam os trabalhos de retirada das pedras. A nossa equipe esteve lá nesta manhã. No início da manhã, os trabalhos de retirada das pedras que bloquearam a passagem da Serra do Rio do Rastro foram intensificados. A previsão é que até o final da semana, os trabalhos estejam concluídos e o fluxo de veículos liberado. A orientação é que continue acompanhando os noticiários, que está sendo bem divulgado. E assim que liberar, a gente também vai divulgar a liberação. E, como eu falei, não adianta vir para cá porque realmente está interditada, está totalmente bloqueada. A polícia orienta os motoristas a retornarem e seguirem pela BR-282, sentido Florianópolis, já que a Serra do Rio do Rastro está interditada e a Serra do Corvo Branco está sendo restaurada. A SC390 está interditada no quilômetro 407, na localidade de Lauro Miller, no sul do estado, desde o último sábado. A orientação está sendo feita, inclusive tem placas indicando, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E está sendo bem orientada, inclusive nos outros postos também das regiões do estado. A princípio leva de dois a três dias, acredito que lá para quinta-feira deve estar, se não totalmente liberada, mas parcialmente liberada.